Música Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, gente, estou aqui na cidade de Vitória do Mearim Hoje eu vim completar mais um, realizar mais um sonho da minha vida E essa surpresa, né, graças a Deus, eu pedi muito a Deus e Ele me deu a bênção E mais esse presente na minha vida que vocês vão ver a partir de agora Então a partir de agora acompanha para mais esse sonho, mais essa conquista realizada Se inscreve, deixa o joinha, deixa o joinha de vocês e vamos comigo Simbora! Música Sou H de fogo, louca por você Me leva ao infinito, me faz renascer Um novo cenário, agora entender Pôr no céu e pega o chão, só quero te ter Sei lá o seu amor, vou te conquistar sim porque meu corpo necessita do seu calor DJ Betinho faz o povo estremecer, faz o S pra mim com mais puro sentimento DJ Josimar já me conquistou, arrepia e faz a festa ferver Quero ouvir você aqui dentro do meu coração Toca pra mim, me faz mais feliz Eu vou me declarar Sou louca pelo pop Louca, louca, louca DJ Zé, L.C. Juninho Louca, louca, louca Sou louca pelo H Louca, louca, louca DJ Zé, L.C. Juninho Louca, louca, louca Banda, açaí e pimenta Ai, tá dentro, hein Sou H de fogo, louca Sou H de fogo, louca por você Me leva ao infinito, me faz renascer Um novo cenário Agora em 3D Pôr no céu e pego o chão Só quero te ter Sei lá o seu amor, vou te conquistar sim porque meu corpo necessita do seu calor DJ Betinho faz o povo estremecer, faz o S pra mim com mais puro sentimento Ei, Josimar já me conquistou, arrepia e faz a festa ferver Quero ouvir você aqui dentro do meu coração Toca pra mim, me faz mais feliz Eu vou me declarar Sou louca pelo pop Louca, louca, louca DJ Zé, L.C. Juninho Louca, louca, louca